e a curtinha durante 30 e tal milhões de pessoas não posso ficar fora dos próximos jogos que são decisivos para nossos objetivos se falasse o que me vai na alma tenho certeza absoluta que a baba que eu levaria com o processo em cima e provavelmente estaria a prejudicar os meus jogadores, a prejudicar o meu clube mas a única coisa que posso dizer é que pensei que já tinha visto tudo mas não vi aquilo que eu tenho assistido nesta fase final do Brasileirão vai para além daquilo que eu algum dia imaginei algum dia imaginei não há uma rodada não há uma rodada em que não hajam em que não aconteçam erros graves de arbitragem ou dos próprios árbitros ou dos senhores do futebol que os senhores do futebol neste momento são os senhores do banho eles não estão em cena mas são eles que decidem neste momento são eles os senhores do futebol pronto não posso dizer mais nada relativamente ao jogo naturalmente se vocês repararem nós dois viemos para o jogo sem 10 soluções deixamos ficar em casa 10 soluções que naturalmente nos dão mais qualidade na hora das mudanças na hora de fazer alterações mas não porque com 7 lesões 7 lesionados e mais 3 jogadores doentes com Covid naturalmente as opções as opções tivemos que recorrer aos meninos da academia e eles e pedir-lhes personalidade para jogar um jogo deste agora nós como é que foi o jogo um jogo num gramado extremamente difícil para jogar futebol porque a bola salta 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 é um gramado muito fofo muito 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 solto perdemos algumas finalizações porque não porque a bola salta perdemos conduzir conduzir bola determinado tipo de movimentos com bola são difíceis neste relevado agora tivemos bola controlamos a maioria do jogo contra uma equipa que joga muito que jogou quase o tempo todo à procura do atacante à procura de uma transição à procura de um erro e nós tentamos jogar contra uma equipa que se defendeu bem tentamos encontrar os espaços só que é preciso para encontrar os espaços é preciso uma boa relva para a bola não saltar no momento em que se finaliza portanto isso é que naturalmente como o golo não surgiu eles acabaram por ali num período depois essencialmente depois das substituições depois que quisemos refrescar um bocadinho com os jogadores que tínhamos para refrescar concedemos alguns contra-ataques perigosos que podiam ter parte final do jogo com vontade com vontade de sair daqui com os três pontos e de continuar no G4 mas parece que que isso que é um que isso que é um aqui um aqui um bloqueio aqui um bloqueio aqui um bloqueio de entrada no G4 aqui um bloqueio mas nós vamos trabalhar até o fim vamos trabalhar até o fim com este espírito com a nossa torcida com os nossos quem quem de facto quem de facto está no futebol para servir o futebol e que está no futebol para melhorar o futebol e vamos conseguir estou convicto vamos conseguir o nosso objetivo que é que é ficar que é ficar no G4 hoje podemos ter saído ter saído dentro do G4 mas não foi não foi possível para as razões que que vocês viram e que têm a oportunidade de analisar